Tem hora que bate uma vontade De puxar um trago E jogar fumaça no ar Esqueci Que ontem fiz mau tempo Hoje é outro dia Começa tudo de novo As linhas Embaraçadas que eu escrevo Não importa o relevo Não quer dizer meu desejo A vida é dura Um monte de aventuras Tudo se acaba Tudo se apaga Tudo evapora no ar A vida é dura Um monte de aventuras Tudo se acaba Tudo se apaga Tudo evapora no ar Agora Bateu uma vontade De puxar um trago E joga fumaça no ar Esqueci Que ontem fiz mau tempo Hoje é outro dia Tudo se acaba Tudo se apaga Tudo se apaga Tudo evapora no ar A vida é dura Um monte de aventuras Tudo se acaba Tudo se apaga Tudo se apaga Tudo evapora no ar Tudo se apaga A vida é dura, um monte de aventuras, tudo se acaba, tudo se apaga, tudo evapora no ar. A vida é dura, um monte de aventuras, tudo se acaba, tudo se apaga, tudo evapora no ar. A vida é dura, um monte de aventuras, tudo se acaba, tudo se apaga, tudo evapora no ar. A vida é dura, um monte de aventuras, tudo se acaba, tudo se apaga, tudo evapora no ar.